Um alerta contra homens violentos. As mulheres levam esse dispositivo na bolsa, que avisa as autoridades se o agressor se aproximar. A polícia faz o segundo dia de buscas à moradora que sumiu após a chacina nesta chácara. Um lote público é invadido com lava-jato, mas o DF Legal notifica os vizinhos. Agentes usam câmeras para multar os infratores à distância. O dono de um quiosque é suspeito de entregar crack em troca de cesta básica para cozinhar. Postos de vacinação ficam vazios e as pessoas enfrentam a burocracia. Amanhã começa o agendamento para pessoas a partir de 55 anos. Na cidade de São Paulo é só ir aos postos. Agora, no DF2. Boa noite, eu sou o Antônio de Castro e começo esta edição com as buscas à moradora que desapareceu depois de uma chacina na chácara em que ela morava. Um marido e dois filhos foram mortos. O motivo desses crimes ainda é um mistério. As buscas da polícia foram intensas neste segundo dia ao redor.